Boa noite para vocês pessoal, dia 22 de novembro, episódio número 15 de Diálogos de Desenvolvimento O ano está começando agora, nós estamos na Vila Madalena, falando direto aqui de São Paulo E hoje o nosso papo é a geração Y, a gente vai falar um pouco sobre os jovens Com dois caras que entendem muito disso e tem trabalhado intensamente aqui, que já estão do meu lado Eu estou aqui no estúdio, aqui na Vila Madalena, estou com o Alfredo, logo do meu lado aqui Seja bem-vindo Alfredo, você está bom cara? Estou ótimo Prazer ter você aqui, viu? Obrigado E do lado do Alfredo, ao Marcos, ambos sócios da Anamosca, da agência Anamosca Seja bem-vindo, finalmente você veio aqui, hein cara? Você sabe que eu sou um membro da sua audiência constante, é um prazer estar aqui do outro lado Então é você que assiste, então é você, agora a gente descobriu Obrigado pelo convite, é um prazer falar nesse tema Olha, eu queria começar esse nosso bate-papo, acho que antes de qualquer coisa, vocês falando um pouco de vocês e da Anamosca Para a gente poder situar as pessoas que estão conosco no trabalho de vocês e como é que vocês chegaram até o tema jovens Que eu sei que vocês conhecem muito Dá pra gente fazer um pouco desse histórico? Como é que vocês chegaram até aqui? Bom, a Anamosca foi fundada há 10 anos pelo Alfredo, então acho que é melhor passar pra ele a palavra Eu cresci numa época em que a carreira publicitária, a carreira em marketing estava em muita evidência no país Acho que menos até pela questão salarial, que se pagava muito bem, acho que ainda se paga bem Mas tinha muito glamour envolvido, tinha muito espaço na mídia, para os publicitários em geral e para a carreira em marketing E eu me encantei com isso e fui fazer a faculdade de administração, mas com um bichinho lá falando Putz, como seria legal a carreira em propaganda E eu acho que em todo marqueteiro que cresceu mais ou menos na época que eu cursei a faculdade Tinha aquela vontade, aquela curiosidade de conhecer o lado da agência também E uma veia que sempre teve em mim muito grande foi de empreender, de ter o meu próprio negócio Apesar de ser filho de um executivo, um executivo bem sucedido Eu não necessariamente me via seguindo esse caminho de uma carreira em corporação Mas curiosamente foi o que acabou acontecendo Eu comecei a carreira trabalhando na Procter, em marketing Daí fui para Ambev, tive a oportunidade de trabalhar na Bombril Aí L'Oreal, L'Oreal eu fui morar fora, morei em Paris, depois morei em Londres E em determinado momento a pessoa que tinha sido minha chefe na Bombril Assumiu a Thompson, sou como presidente da Thompson E me fez o convite para ir trabalhar na Thompson, uma das principais agências do mundo Eu fui e comecei a degustar um pouco da vida de agência Foi uma experiência interessante e não sei o que deu na minha cabeça Eu me achei pronto para abrir alguma coisa, não estava coisa nenhuma Mas comprei a briga, abri Abria na mosca e procurei seguir um pouquinho do que tinha vivido na faculdade Um pouquinho da teoria, procurei uma proposta única para o negócio Isso foi quando? Foi em 2013 Uma proposta única, um diferencial E também observando um pouco o momento da propaganda naquela época Com a chegada da internet, o questionamento das mídias, novas formas de se fazer marketing Eu achei que talvez fosse a hora de inovar também na apresentação do seu negócio E a gente foi a primeira agência, eu acredito Fica aberto aos participantes para me questionarem e duvidarem, chamarem o truco A gente foi a primeira agência a se especializar em target, não em ferramenta E acho que esse foi um insight muito importante Que tem a premissa básica e óbvia de que valor só está em gente Valor não está em ferramenta A ferramenta você dispõe de acordo com a sua eficiência E os clientes cada vez mais buscam parametrizar essa atividade Buscam um melhor retorno Sem apego nenhum à ferramenta Mas ao consumidor eles não escavam As pessoas elas não vão escapar Então esse foi o grande insight da Ana Mosca E tinha que escolher algum público E a gente acabou escolhendo intuitivamente o jovem Eu tenho um blá que a gente solta para empresas Mas a verdade é porque é mais legal É apaixonante trabalhar com o jovem, com a energia que vem Isso te permite também um exercício de eterna reciclagem De conexão com a vida, com a evolução que a sociedade vai vivendo Que aparece pessoalmente e profissionalmente muito instigante Então por conta disso, criei uma empresa, uma agência Escolhi essa proposta e escolhi esse público Muito legal, cara E como é que você entrou nesse barco? Você entrou de gaiato no navio? Eu vim depois de talvez mais maduro profissionalmente Acho que eu já estava no momento da carreira Vivendo sempre do lado das empresas Como cliente Eu estava fora do Brasil também há muito tempo Eu fiquei seis anos fora do Brasil Eu morei na França, nos Estados Unidos e na China E quando eu voltei Eu busquei uma nova atividade para mim E essa proposta da Ana Mosca me pareceu espetacular Eu sempre questionei muito a proposta das agências tradicionais De sempre tentarem vender aquilo que elas sabem fazer Quer dizer, para quem tem um martelo tudo parece um prego Então as agências acabavam forçando muito a barra Nas propostas que elas tinham Baseado no que seria melhor para a remuneração delas E subverter isso me pareceu brilhante E como eu vinha de fora do Brasil Eu vim em algumas iniciativas Focando muito em um público que significava já uma tendência A gente está falando aqui, eu me juntei em 2007 A gente já estava vendo, de 2007 para 2008 A gente já estava vendo um crescimento de importância desse público muito bom Então apesar de ter sido uma escolha Uma escolha baseada em fatores não técnicos Ela acabou se justificando de maneira muito boa Especialmente para o Brasil Onde a camada mais representativa da população é de fato jovem Então você tem uma justificativa muito grande Por que a gente precisa entender esse cara? A partir desse conceito a gente resolve estudar demais Então talvez essa seja a principal base de trabalho da Ana Mosca Estudar muito e entender muito esse público E hoje a bola da vez é A figurinha carimbada que todas as empresas querem É a tal da geração Y, é o jovem Praticamente todas as grandes empresas Tendo o jovem como principal target ou não Tem pelo menos alguma iniciativa voltada para esse público Já que esse público ficou importante demais Tanto quantitativamente como eu falei Ou qualitativamente Baseado na capacidade de influência que ele tem hoje Seja redes sociais Ou seja também no núcleo familiar A relevância do jovem no núcleo familiar Ficou completamente diferente do que eram as gerações anteriores Então eu acho que a gente acabou tendo uma proposta Que ficou muito desejada pelas empresas hoje em dia Vocês escreveram um livro, está aqui comigo Que o Marcos tinha me dado quando a gente se encontrou Nós fomos almoçar outro dia juntos Almoçar juntos Ele pagou o almoço Ah, não pagou É, então E aí a gente Bom, a gente tinha se encontrado na Natura esses dias Você fez uma apresentação lá muito bacana E depois a gente foi almoçar E o livro Código Y Recém lançado Que fala um pouco sobre os jovens Dá para a gente dar um panorama geral Sobre esse perfil de jovem Assim, a gente está num mundo Que está rotulando bastante As gerações Vendendo os baby boomers Eu sou baby boomer Finalzinho do baby boomer E esse negócio Vem sendo O que é a geração Y? Dá para a gente falar um pouco Para quem está com a gente Posso começar? A gente toma muito cuidado com essa generalização Porque evidentemente Toda generalização é um erro A gente corre o risco de botar De equalizar a gente diferente Mas eu acho que é muito A abordagem que sim é relevante Nesse momento Eu acho que olha Quais são as variáveis do contexto Em que as pessoas Os indivíduos são desenvolvidos Essas variáveis sim Fazem muita diferença no seu desenvolvimento E aí os indivíduos vão absorvê-las De acordo com os seus valores Sua cultura E sua predisposição E eu acho que as variáveis Em que esses jovens Da geração Y E aqui evidentemente Essa definição muda De pesquisador para pesquisador Mas a grosso modo Na geração Y Estamos falando dos jovens Que estão começando a faculdade agora De 18 anos aproximadamente Até o começo dos 30 Então é todo mundo Que está basicamente na universidade E começando a sua vida profissional Ou já começando a chegar Em postos um pouco mais De autoridade Vamos dizer assim Dentro das suas organizações Essa geração cresceu Com algumas coisas Muito diferentes Das gerações anteriores E é isso que vale a pena A gente analisar Mais do que o efeito Que ela tem Em primeiro lugar Eu acho que a relação Dentro da família Talvez tenha sido A grande mudança Esse jovem Que hoje tem a cidade Que eu comentei Cresceu numa família Muito mais amorosa Muito mais próxima Muito mais tolerante E onde ele tinha Muito mais capacidade de ouvir Do que os seus pais Por exemplo Meus pais especificamente Não, não Não os seus Não quis trazer os seus pais Certamente do que os pais Da geração íntima Certamente de maneira geral Inclusive o conceito Dez anos atrás Quinze anos atrás Se falava em chefe de família Hoje é um conceito Que não existe mais Por várias razões Primeiro que você tem um chefe Que não é o cara É a mulher Se tem um É a mulher ou o filho Mas segundo As famílias não tem mais A composição tradicional Que tinha um pouco mais De uma década atrás É verdade Então isso Por si só Já deu uma cultura Um comportamento Do jovem Que é extremamente relevante E influencia Tudo na atuação dele Que é A vontade De se comprometer De ser ouvido Com as coisas Ele é ouvido Nas decisões de compra Ele é ouvido Nas decisões de entretenimento Nos investimentos Na grana Para onde vai Nas relações familiares Nas decisões Ele é uma voz ativa Desde muito Desde muito jovem Se soma a isso A mesma capacidade De ser ouvido Que ele tem Junto ao seu grupo social Que é o que as redes sociais Basicamente permitem a ele A capacidade dele Dar opinião Sobre qualquer assunto Hoje você pensa bem Qualquer pessoa Pode dar opinião Sobre qualquer assunto Isso gera um comportamento Que é muito importante Reflete em todos Os seus aspectos da vida Que é a necessidade De ele participar Da concepção Do desenvolvimento dos projetos Eu acho que talvez Às vezes seja a principal característica Contexto em que esse jovem É desenvolvido Queria só somar uma outra Antes de passar para você Alfredo Que é a questão da segurança O jovem especialmente no Brasil Cresceu num ambiente Que ele se sentia muito seguro Tanto em termos familiares Que ele tinha muito apoio O pai hoje Isso é IBGE Sai-se muito mais tarde Da casa dos pais Do que sempre se saiu Então justamente Porque ele se sente confortável Há segurança dentro de casa E também há segurança Do contexto econômico Então você crescendo Num país que deu certo Como é o Brasil Nos últimos 15 anos Talvez Dá muita segurança Para alguém Para um indivíduo Que cresce num contexto desse Resultado É alguém muito pouco Avesso Ao risco Alguém que não tem problema Em correr risco Porque tem a segurança Tanto da família Quanto de outras oportunidades De emprego De empreendimentos E tudo mais Eu diria que esse talvez Sejam as duas principais Características Do contexto Em que esse jovem cresceu E isso evidentemente Tem influências Que dependem do indivíduo Mas é um contexto Que é real E aconteceu para todo mundo Que nesse ano de geração Por isso que a gente É confortável De falar em geração Nesse caso Porque a gente avalia Muito bem o contexto Em que ele se desenvolveu É muito mais do que Tentar rotular Ou tentar generalizar Um comportamento É, eu acho que você falou tudo Tirou inclusive O que eu ia falar Mas Esses dois eles começaram aqui Dizendo Às vezes a gente discorda Entendeu? Não, ele lê Algumas coisas que eu escrevo E repete Isso dificulta muito A minha participação Ele pede a palavra antes Justamente para se fazer O meu discurso Mas eu acho que Só complementando O que o Marcos falou Essa questão da geração Que é sempre um tema bom De conversa E as pessoas Procuram olhar Para a sociedade Sob a ótica das gerações Ela não pode ser vista Dessa forma Retalhada Em termos de geração X Y Boomer E etc Porque de certa maneira Os Y São só uma resposta À aspiração Às valores Às geração Y Então eles são Uma consequência Das aspirações De pais De uma geração X De uma geração Bay Boomer Que vieram com esses valores Já diferenciados Em relação a outras gerações E acabaram projetando Seus filhos Acho que alguns Esses valores Que me chamam atenção E me Chega até a me emocionar Em alguns casos Por exemplo É a tolerância Que essa geração Que essa geração traz Eu acho que é um momento Onde a minoria Se transformou Em maioria Então eles respeitam A diversidade em geral E não tem problema nenhum Em trafegar dentro Dessa diversidade Acabaram-se aquelas Grandes tribos Aquelas tribos Muito leais A gente às vezes Parte pela ótica Da estética Da música Mas o grupo É muito mais Essas tribos Podem ser muito mais Abrangentes E é uma geração Que eu acho Que sublimou muito Essas fronteiras E não tem problema Realmente em trafegar Por diferentes Por diferentes propostas Experimentando E principalmente Respeitando o outro Então acho que essa É uma característica Também bastante interessante Dessa geração E que torna ele Um alvo móvel Então se mercadologicamente Se politicamente Ou a forma como a gente For seguir com a conversa A gente tinha alvos Um pouco mais estáticos Em momentos anteriores Agora a gente vai ver O mesmo cara Num ambiente De repente migrando Para outro Se contradizendo Sem problema com isso Sendo inconsistente E esse eu acho Que está um dos grandes Desafios que a gente tem Para entender Essa geração Já que a proposta É essa Atualmente Eu tenho notado De uns anos para cá Tem um Acho que um Um fator Que tem saltado Os olhos Principalmente porque Acho que eu estou Ficando mais velho É o que É o número de jovens Realmente ocupando Cargos importantes Dentro das organizações E que em um determinado Período da história Se falou um pouco De juniorização Mas o que eu tenho Sentido mais recentemente Visitando algumas Das empresas E eu recentemente Voltei a Unilever Que foi uma empresa Que eu comecei carreira Quando entrei lá Eu era um dos mais jovens E agora Eu sou um dos mais velhos E tenho sentido Que realmente Tem um nível de jovem Em cargos Importantíssimos Hoje Mas me parece Que com um perfil Muito maduro Até Se não Com experiência Porque óbvio O cara é jovem Não tem tanta vivência Mas com um nível De integração Com outras gerações Muito grande E usando isso A seu favor Isso aparece Em algum momento Nos dados Que vocês Laboratório Acho que tem Dois lados Primeiro é a questão Do preparo Desse jovem Esse potencialmente Essa é a geração Mais produtiva da história É impressionante Não só pela quantidade De informação que ele tem O maior índice De escolaridade Da história do país E do mundo É para essa geração Acesso à informação Acesso ao idioma Ferramentas de produtividade A disposição Impressionante Como esses caras Têm capacidade Então em termos de potencial Isso já dá A esse cara Certa Certa vantagem Nesse sentido E sobre a questão Eu acho que De trafegar Com diferentes gerações Isso talvez seja O ponto mais Mais nevrálgico Das empresas Para a primeira vez A gente tem Quatro gerações Diferentes trabalhando Se você tem Um aumento da vida útil Do ser humano De maneira geral Certamente da vida profissional Que se você está falando De chegar a 65 Por exemplo E não é raro Hoje você ter Pessoas de 65 Absolutamente capaz De continuar Sua vida produtiva E você pega Um jovem de 18 anos Você está falando Em quatro níveis Diferentes Gerações diferentes Então em primeiro lugar Esta coexistência Ela é mandatória Hoje É necessário Que haja Haja uma metodologia Para eles conviverem Adequadamente Não é fácil E a gente já viu Casos escabrosos De abismo Abismo geracional Não serem superados E tem rixas Grandes No ambiente de trabalho Mas acho que o jovem Justamente por ter Essa facilidade Que o Alfredo comentou De trafegar E de ter muita facilidade De ver estilos de vida E comportamentos diferentes Ele sabe lidar muito bem com isso Até porque Sua relação com seus pais É excepcional É ineditamente boa Nunca foi tão boa A relação dos pais Com os filhos Tão aberta Tão franca Tão transparente Isso também é verdade Com gerações mais velhas Então isso torna A vida do jovem Muito fácil de conviver Até porque Neste momento Com as ferramentas Que estão sendo atrasadas Na empresa Quem as domina São eles São os caras mais jovens Então você tem O que acaba acontecendo É que É muito mais difícil Eu acredito Para uma pessoa Um profissional Que tenha seus 60 anos de idade Conviver com as novas ferramentas E com um novo modelo de trabalho Do que ao contrário Até porque Os modelos de trabalho Das organizações de hoje Estão indo muito de encontro Ao que o jovem deseja Muito mais do que se mantendo Acho que tem certeza Que a gente vai entrar Nesse assunto depois É, podemos entrar agora Se você quiser, cara Porque eu acho que é um bom assunto Não sei se você quer complementar Um ponto que eu acho Que eu acho Também relevante Nesse tipo de discussão É que quando a gente olha Para essas grandes organizações Elas são a exceção Elas são 1% Do mercado de trabalho É verdade E a gente vê Nessas organizações Muito um perfil De jovens Em várias situações Que concorda Com um perfil Tradicional De organização Porque a Unilever É grandiosa Inclusive pelos seus processos É verdade Aos quais essa geração Que assumiu a gerência Como você contou Se submete Então a gente provavelmente Vai ver um perfil Um pouco mais conservador Desse jovem Mas quando eu ando Na rua Do seu estúdio Aqui E vejo essa gente criativa Essa juventude criativa E que é a maioria A gente começa a observar Também Outra forma Um outro valor Dessa geração Que é a busca Que é a busca Não apenas Do encarreiramento Do tipo de Sucesso tradicional Dentro de grandes corporações Mas também a conciliação Com os seus sonhos Com os seus hobbies Com as suas paixões Com a qualidade de vida Até a gente estava lá embaixo Conversando sobre O seu modelo de trabalho É impressionante E é muito atual Então Fala-se muito Desse Desse grupo Que trabalha Nas organizações tradicionais Mas é muito interessante Também Quem não está lá E que Adere a economia criativa E outros valores De carreira E sem problema nenhum Porque o cara também Não rotula sucesso Ele vai buscar aquilo Que É O rotulo de sucesso É outro E o que as empresas Grandes oferecem Hoje É uma coisa Que é quase antagônica Ao que os jovens De fato desejam De maneira geral Isso é que eu ia entrar Eu queria entrar nesse tema Não é Toca o pau Se você pensar bem Na empresa você tem horário de trabalho Você tem job description Você tem cubículo Você tem função Você tem promoção Para o tempo de casa Você tem respeito A hierarquia Você tem hierarquia O cara não quer isso Todos esses modelos Todos esses fatores São fatores estranhos A como esse cara Foi conseguido Como esse cara se desenvolveu Como esse cara vive No que ele acredita A internet é coisa Mais anárquica Menos hierarquizada Que existe E esse cara cresceu Com a internet Ele aprendeu a escrever Então isso torna Isso faz com que Primeiro Diminua a atratividade Das grandes empresas Para muitos desses jovens Evidentemente não para todos Existem perfis diferentes As pessoas são diferentes Mas em segundo lugar Exige que eles se adaptem Às empresas Se adaptem cada vez mais Para ir de encontro a isso Eu acho que isso justifica Isso que você comentou antes De ter por exemplo Pessoas mais jovens Em cargos de chefia De gerência De gestão De liderança Que há pouco tempo atrás Era impensável A idade estava muito ligada Com a hierarquia Com a escadinha profissional A meritocracia É uma coisa Que fala demais Com esse jovem O jovem acredita No que ele faz No que ele produz E não em tempo de casa E não em idade E não em formalização Eu acho que isso é uma mudança Muito importante E as empresas estão mudando Elas perceberam A necessidade de mudar isso E a gente vê empresas Que falam muito bem Com o jovem hoje Já trazem algum desses modelos Eu não vou nem comer Como falar sobre As empresas de tecnologia Que talvez sejam os extremos São empresas até criadas Para os jovens E para os jovens Mas você pega Mesmo empresas centenárias Que estão se adaptando Estão botando a meritocracia Para frente Estão dando oportunidade Aos jovens Sem hesitar Em alguns casos O bônus é por performance Quer dizer Você tem alguns Trabalhar de casa Home office Empresas estão aceitando isso Que antes seria Nossa Estão perdendo com o dinheiro Então a gente está vendo Um movimento muito grande E isso nos modelos Mais tradicionais possíveis Que são as grandes empresas E em paralelo Tem isso que o Alfredo comentou Tem milhares de novos modelos Modelos flexíveis De trabalho De finança De casa Que pregam O equilíbrio Entre vida profissional E vida pessoal Que é super importante Para o jovem de hoje Expocando Resultado talvez Mais escandaloso Ou seja que nunca teve Tanta gente querendo ser empreendedora A gente tem uma pesquisa Inclusive com universitários Que diz que em torno De três quartos Dos universitários hoje Sonham em ter seu próprio negócio Em algum momento Você tocou nesse assunto Lá naquela apresentação Que eu estava Naquela semana Na Natura E isso é um dado Surpreendente mesmo Porque Não sei Para mim é surpreendente Porque Eu vivi Eu vivi Aquela geração Que O sucesso Era ter um emprego público Então no Banco do Brasil Ou numa multinacional Estabilidade Aposentadoria A longo prazo Esse cara Não está nem aí Para isso Aparentemente não E Eu não sei Se ele quer Tanto constituir Uma empresa Ou se ele busca Não ter o chefe Ter liberdade É uma boa Pergunta Mas Eu acho Que o meu palpite Ficaria mais Não ter que se subordinar Não ter que seguir Tantas regras Poder imprimir O seu próprio ritmo Em seus próprios Valores Práticas Estilo Me parece ser Talvez Um Fator preponderante Nessa grande Aspiração Que ele tem hoje Agora Isso abre uma oportunidade enorme Para as organizações Porque se elas conseguirem Enxergar isso E se adaptar Para aproveitar Esse potencial Que esse cara traz Certamente Ela vai Mudar o nível De performance Uma empresa Que chama muita atenção Por tudo É a Ambev E a Ambev Por um lado Uma empresa Em alguns aspectos Um pouco datada É muito IUP É muito 80, 90 Mas por outro lado Ela é muito atual Porque O inter-empreendedorismo Que é estimulado Dentro dessa empresa É impressionante Então a gente tem Muita galera jovem ali E eles dão espaço Para que elas empreendam Propõem Se tornem sócias Do negócio Dentro da própria empresa Independente de idade De cargo Etc E isso desperta paixão Isso desperta muito interesse Um nível de realização Que realmente A gente vê uma molecadinha Ali com sangue no olho E isso é muito atípico Então É uma empresa assim Que tem algumas inconsistências Mas que nesse sentido Ela responde muito bem A aspiração Dessa nova geração E tem a oportunidade também Não só de aproveitar Os jovens internamente Mas também externamente Existe até uma lei De um profissional Que se chama Joy's Law A lei de Joy Que diz que Não interessa Quão bom você é Em atrair gente Sempre vai ter gente melhor Fora da sua empresa Então O jeito de você utilizar Essa inteligência Que está na nuvem Que está fora Da sua empresa Hoje você tem ferramentas De fazer isso Pode fazer uma baita diferença A gente começa A ver algumas iniciativas Modelo de flexibilização De trabalho Modelo de crowdsourcing Que é como se chama Você pedir ideias Para as pessoas Que estão fora da sua empresa Mas isso pode ser Potencializado ainda muito É que ainda Eu acho que ainda Carece de teste Alguns modelos Como é que a gente usa Essa inteligência Que está muito mais fora Do que ainda Uma organização Para o meu sucesso O potencial disso É espetacular Agora eu elogiei aqui Os jovens Nas organizações Mas ao mesmo tempo Eu teço uma crítica A eles E não é culpa deles Porque esses caras Eles foram formados De alguma maneira Eles como executivos Ou gestores Foram formados Com teorias Que não se aplicam Talvez mais A geração mais atual E daí eles têm Eles mesmos Como consumidores Daquilo que eles estão gerindo Como é que essa Como é que esse approach Como é que é o perfil Desse jovem Como consumidor Ele também deve Impor desafios enormes Para quem está gerindo Produtos E Porque eu Sento na cadeira De um gestor de produto Hoje Pego todas as teorias Que esse cara Provavelmente aprendeu Na vida inteira dele Que não é tão grande Mas Que é sólida De aprendizado sólido Talvez pouco disso Se aplique hoje A ele mesmo Como é que essa Tem um choque ali De realidade Posso fazer um parênteses Que eu achei engraçado Uma coisa que eu li hoje Inclusive Que a gente aprende marketing Através dos 4Ps Imagina que grande parte Da serviço Saiba isso Dos 4Ps Só sobrou um É isso que eu estava lendo Hoje faz sentido A distribuição hoje Ela faz pouco sentido Como estratégia A questão do preço Ela atende a preço de mercado Já que você tem Muito mais informação As coisas são mais transparentes A promoção mudou Na medida em que você tem Todo um ferramental novo De boca a boca E tudo mais Só sobrou um produto É assim que as grandes empresas Trabalham E o perfil do consumidor Que o jovem Deve ser Totalmente Mas acho que um aspecto curioso Que a gente vê Na relação do jovem Com o consumo É que As maiores marcas Jovens do mundo Hoje Não são novas Elas estão aí Há bastante tempo E elas Vêm se reinventando Então a gente Se a gente pegar No top of mind da folha E ver qual é a maior marca do país Provavelmente a maior marca jovem A gente vai ver a Nike A gente vai ver a Coca-Cola E são marcas Mas estão aí há um tempo A Nike está por mais de 40 anos A Coca está por mais de 100 Enfim São marcas que de certa forma Mantém a conexão com o target E conseguem Reciclar principalmente O seu discurso Às vezes muito mais Do que o seu produto E eu diria que talvez A grande novidade Que a gente tem São em relação As categorias De atenção do jovem As categorias que hoje Trazem mais envolvimento do jovem Então impressiona bastante Claro As marcas associadas A tecnologia E muito aquelas associadas A entretenimento Então boa parte Das grandes marcas jovens Hoje Mas isso é histórico São por exemplo Marcas de bebida Então as marcas As cervejas As vodkas É uma categoria explosiva O energético É uma categoria nova É uma novidade E eu acho que É a grande marca Que a Europa produziu Nos últimos anos Foi o Red Bull Fazia tempo Que a Europa Não trazia nada novo Mas curiosamente As marcas persíticas Aquelas que se adaptam Continuam triunfando Pouca mudança No cenário Que a gente via É mais categórico Do que Do que eu diria De inversão De papéis de marcas Ou revolução Nos rancos Que a gente observa Mas exige Uma reinvenção constante Que é sempre baseada Primeiro em conhecer Esse cara muito bem Acho que precisa entender O que está acontecendo Para se mudar Tem várias características Que são muito relevantes A menor fidelidade A maior volatilidade Ele é mais volátil Incomparavelmente mais Ele influencia muito mais Quer dizer Tem uma influência Que é muito mais dada Pelos peers Pelos seus próximos Pelos seus amigos Pelos seus circuitos de influência Do que propriamente Para as atividades institucionais E essas características Têm que ser lidadas Pela empresa E a empresa Algumas delas Como a Vida falou Aprenderam a lidar com isso Porque ao mesmo tempo A gente também tem Exemplos de empresas Centenárias Que eram fortíssimas E que não falam mais Com os caras Ficaram completamente atrasadas Então eu acho que Exige a esperteza De perceber que as coisas mudaram E isso não é uma Requer uma humildade Para as grandes marcas Que não é fácil de ter Mas está muito difícil O marketing Porque tem uma consolidação São poucas marcas Que hoje merecem atenção O envolvimento Dessa geração Para a grande maioria Ele não liga Ele doesn't care Sobre as marcas E as marcas estão despejando É difícil hoje achar esse jovem E mais do que isso Engajá-lo em algum diálogo Conversar com ele Então talvez até por isso Seja mais desafiante A apresentação de novas marcas De novas categorias Até aproveitando Para discordar do Max Talvez Eu não sei se o P Que sobrou é produto Aparentemente Não sobrou nenhum Não sobrou nada Mas eu acredito ainda bastante Na promoção Do seu Lato Senso Como forma de implementação Esse diálogo Acho que a história Que você conta Parece ser mais relevante Do que o que você oferece Porque São poucas categorias Que tem trazido hoje Um diferencial significativo Para o jovem Claro que há Mas Eu ainda não aposentaria O P da promoção Esse é um cara Que quer falar também Acho que Não sei quem De vocês comentou Mas além dele escutar muito Ele é um cara Que quer se manifestar Ele pensa Tem opinião Isso aparece claramente Como uma marca Dessa Escandalosamente Acho que o grande mérito Das marcas Que permaneceram Relevantes no mercado É saberem escutar Não tenho a menor dúvida Que talvez Esse seja A principal mudança Em como Na relação com os consumidores É você saber escutar Acho que a gente está vendo aí Em especial nos serviços O Brasil está vivendo Uma crise monumental De qualidade de serviços No setor de serviços Você pensa em telecomunicações Pensa em banco Justamente porque São setores que resistiram muito A conseguir abrir esses canais Aliás ainda resistem E eu acho que nesse sentido O produto tem um pouco mais De facilidade Até pela A vitrine talvez seja Um pouco menor Então isso aconteceu antes Mas inevitavelmente Esse diálogo Para mim Talvez é o principal O ponto O principal degrau A ser superado Para que haja um comprometimento Essas pessoas Esse cara precisa ser ouvido Precisa O que ele não participa Da concepção Não lhe diz respeito O comprometimento dele O engajamento dele Só acontece com a sua participação E isso é uma coisa difícil Das grandes empresas Em especial Conceberem Assumirem Quais são os desafios Que esse jovem tem hoje Problemas Ou desafios Que ele tem que enfrentar Deu para mapear Alguma coisa nesse sentido? Com você, Marcos Eu acho que esse jovem Tem muita dificuldade De lidar com frustração Em função daquela segurança Que eu falei Ele tem o que se chama De baixa resiliência O pessoal de RH E o pessoal de engenharia Usa o mesmo termo É uma dificuldade De lidar com frustração Como as coisas Foram muito mais fáceis Durante muito tempo Seja economicamente Seja na sua própria família Quando fica difícil Ele pega a bola Vai para a casa dele Muda Isso gera um jovem Que lida Que acaba Persistindo muito pouco Aprendendo muito pouco E de fato Tentando muito pouco Já que as coisas não dão Eles vão buscar outro caminho Eu diria que Esse talvez seja uma coisa Que salta aos olhos Salta aos olhos das empresas E salta aos olhos Por exemplo De instrutores Professor Sente isso muito fortemente Quando há dificuldade Esse é um jovem Que não sabe reagir a ela Não sabe levantar sozinho Sacudir a poeira E esse é um aprendizado Que é fundamental na vida Então talvez esse seja Um aspecto humano Relevante de falar em dificuldade E acho que uma outra coisa Que ocorre é a existencial É uma pessoa muito dispersa Com muitos estilos E sem uma curadoria Sem alguém que mostre Para ele que rumo seguir Então eu acho que Esse é um elemento Que catalisa muita ansiedade E um questionamento grande De para onde ir Vamos ser estritamente existencialistas Vamos viver intensamente o momento Que é uma aspiração Dessa geração Mas vira e mexe A minha questão Para onde eu estou indo Para onde leva Isso que eu estou vivendo agora E a gente vê até Algumas respostas Filosóficas A gente vê um interesse grande Por exemplo Um certo orientalismo Nessa geração Onde caminhos Mais conduzentes Um discurso mais conduzente Com essa geração Começa a ser buscado Mas eu acho que também Um problema deles É essa ansiedade latente Que eles vivem Excesso de estímulos E não necessariamente Focado Não necessariamente direcionado E muito acesso Eu acho que quando você tem Acesso demais a tudo Acesso a bens Acesso Os jovens hoje Que tem condição financeira Muito cedo fizeram tudo Foram para fora Abriram uma empresa na internet Tem uma iniciativa De caridade ou assistencial Enfim Tem várias Tem muita facilidade De realizar coisas E se você não tem O sentido disso tudo Ele fica só uma coleção Ele vai ticando uma lista E isso gera Essa lacuna Que a gente está comentando E é engraçado Eu estava pensando Esses dias Porque Um tempinho atrás A pessoa chegava Nos 40 40 50 60 Já queria Baixar um pouco o ritmo Pensava em ir mais para a praia Levar uma vida mais tranquila Hoje a gente pensa Isso com 20 Então eles acham Bem precoce Se aposentar É bem precoce Levar uma vida tranquila Muito cedo Muito cedo E um fator que aí Geograficamente Está saltando muito É que o Brasil Está vivendo Uma situação econômica Ativa Então no Brasil O momento é bastante bom Eles têm muita confiança Acham que o Brasil É a bola da vez E não viveram ainda Uma crise Que em algum momento Vai chegar A economia é cíclica E a conta brasileira Chega em algum tempo Talvez não muito Ao passo que o jovem europeu E o americano Estão passando por um momento Muito crítico Quase inverso Que a gente teve Com a geração X Que penou no Brasil E viveu a euforia Nos Estados Unidos Agora lá eles estão penando E aqui a gente Não vê nenhuma euforia Mas quando a conta Chega Não sei como Essa geração reage Sendo ela tão pouco Resiliente Tão pouco resistente A frustração E também Talvez ainda Não testada Em aspectos críticos De uma vida adulta Quer seja profissional Ou pessoal Eu sei que vocês estão Próximos das universidades Pelas atividades Da Anamosca Como é que as instituições De ensino Estão lidando Com esse jovem A gente tem discutido Muito educação Aqui Tem uma série Que acontece Inclusive antes Dessa aqui Toda quinta-feira Que discute um pouco De O que a gente chama De educação livre Que está ligada A uma educação Fora da escola Exatamente Pela criticidade Do modelo educacional Hoje Como é que vocês Têm visto a relação Das instituições De ensino Com o jovem Que está lá Eu tenho dois Desses em casa Então eu Acompanho um pouco Essa a gente vai brigar Para responder Mas Se bobear Eu, Marcos A gente quer largar tudo E se focar nisso Porque é a bola da vez Claro Vou fazer uma analogia Que eu ouvi De um cliente Amigo E ele fala Que se um extraterrestre Viesse a terra No ano zero E percorresse várias instituições E voltasse no ano 2000 Ele não reconheceria quase nada Mas a escola ele reconheceria O modelo não evoluiu Perdeu-se oportunidades históricas Ao longo do tempo De evoluir aquilo A gente continua Com um modelo expositivo Totalmente Onde um detém o poder O conhecimento Os alunos não O conhecimento é Uma chave de poder E influência E cabe aquele Tentar assimilar aquilo Depois reproduzindo um teste Realmente é Vimos pouca evolução Ao longo do tempo Mas Esse modelo está em ruína Porque Eu não preciso mais Assistir uma aula Amassante Entediante Para assimilar esse conhecimento Pelo contrário A hora que eu quiser Do jeito que eu quiser De uma forma muito mais Que proporciona entretenimento Interatividade Entrar no que me interessa Posto isso Fazer o que Com o modelo de sala de aula Para que serve algo Eu consigo ter alguém Muito mais preparado Muito melhor preparado A partir da própria casa dele Do computador Ele assiste um filme Entendeu a história francesa inteira Ou brasileira inteira Ele fez um game E decifrou Os caminhos da física E E a gente vê Uma enorme resistência Na academia A ceder E E eu não digo Substituir Mas se integrar Num contexto Mais tecnológico Num contexto Em uma nova Pedagogia Que também vai ser Muito mais eficiente O próprio currículo Eu li esses dias Sobre a grande mudança Que ocorreu no currículo americano E que começa A ser debatida No Brasil E mesmo A mudança americana Ainda é muito pequena Mas já é significativa Precisamos ver aqui Como os nossos Educadores reagem Naturalmente Alguns já estão Se flexibilizando Por acreditar No novo modelo Mas também Como uma alavancagem Mercadológica Mas Isso é um ticinema Isso Isso é avassalador E vai mudar O mundo Como a gente conhece hoje Estamos num momento De ruptura Nessa história Eu tenho certeza absoluta Que isso está acontecendo Todos nós clientes A gente trabalha Com mais de duas dezenas De instituições de ensino Muitas delas Ensino superior Estão todas elas Começando a se questionar Qual é a minha Qual é o meu papel Dado esse novo cenário A questão é que no Brasil A gente ainda vive Um momento De escolarização superior Ridiculamente baixa E os índices são baixos Os índices são Dentre os mais baixos do mundo Então aumentar a educação formal Tem o seu valor Para inserir O jovem Que não teria acesso Antes Mas certamente Este é um modelo Que está fadado A ter muitos problemas No futuro Existe um estudo Da biblioteca Do congresso americano Que todo o conhecimento Dobrará nos próximos dez anos Eu não tenho a menor ideia Como ele chega nesse número Mas considerando que ele seja Minimamente verdade Qual é a função Do que você está aprendendo hoje Se a sua carreira Tem 40 anos de carreira Para frente Quer dizer Tudo que você está aprendendo hoje Vai ficar obsoleto Daqui a um ano E eu olhando para mim Para a minha instituição De ensino superior Honestamente Eu aproveito muito pouco Muito pouco Do conteúdo dado Então a educação formal Focada no conteúdo Focada na matéria Ela perde sentido completamente Mas você pode aprender A sua matéria É o que os americanos Chamam de Flip classroom Você pode aprender a matéria Na sua casa No seu computador Como o melhor professor do mundo O que eu vou aprender Na minha sala de aula E a partir daí Qual é o papel da sala de aula Devia ser questionar Devia ser visão crítica Devia ser praticar Devia ser buscar novos conhecimentos Devia ser prever Mecanismo de previsão De tendências e tudo mais E nada disso é ensinado hoje Nas instituições de ensino superior Pelo menos na educação formal Então a gente está vendo aqui Algumas iniciativas Indo mais para o lado Da economia criativa Nesse sentido Mas informalmente São, por exemplo Cursos que não dão Fora de aula Que não dão diploma E fora da sala de aula E aí no limite Para que o diploma? Qual a validade do diploma? Hoje ele ainda é As empresas ainda valorizam isso Mas em muito breve É bem possível Que o diploma perca muito O que é importante É as características atitudinais A visão crítica A capacidade de lidar com o novo A capacidade de prever tendência Muito mais do que um diploma E aí a gente viveu Um mundo de ponta cabeça Do que a gente está acostumado hoje E insubstituivelmente O que a escola proporciona É a vivência dos relacionamentos E que isso A tecnologia nunca vai poder substituir Então esse fórum coletivo Esse fórum comum Se bem aproveitado Talvez seja a grande alavanca Para a evolução E desenvolvimento Da proposta das escolas Como a gente tem hoje Como é que esse jovem Está afetando o desenvolvimento Do país De uma forma geral Posso Estratificar Talvez a pergunta E vocês vão para que lado Vocês quiserem Mas Por exemplo Tem uma pressão Para as organizações Como entidades Mudarem Valorizarem mais Os seus princípios Os seus DNA Propriamente Expor Eu estou falando isso Até com base no caso Que a gente viveu juntos Lá na Natura Do projeto de 2009 Dos próximos Próximos líderes Que foi Para mim Foi muito ruptivo Muito assustador Naquela época Pela Pela ruptura E No governo A gente vê Muitos jovens Debruçados Em cima de questões Públicas E Atuando fortemente Como é que esse jovem Está mudando o Brasil Está mudando mesmo Tem uma atividade Já que eles são Muitos A gente falou Aqui de duas instituições Da sociedade A gente falou De universidade Ou instituições de ensino A gente falou de organizações Que estão à beira De mudanças Muito drásticas Grandes E eu oujo dizer Que isso se aplica Para todas as grandes instituições Talvez menos a família Que foi obrigado E talvez tenha sido O principal gatilho Das mudanças Mas se você pensa A gente falou de universidades Falou de mercado de trabalho Que precisam mudar Fala de religião A religião hoje apela Pouquíssimo ao jovem É verdade Todas elas estão E as religiões que apelam Têm estruturas diferentes São menos hierarquizadas São menos dogmáticas São mais participativas Então a gente precisa também Que a religião Caso ela queira continuar relevante Se atualize E a gente já vê Algumas mudanças Alguns sinais A própria igreja católica Talvez seja mais difícil De mudar Das próximas que a gente tem Com iniciativas jovens relevantes Inclusive trazendo para o Brasil No ano que vem O encontro jovem deles O processo político Ficou super distante do jovem A gente está vendo aqui Um movimento dos representantes No sentido de renovação Que é relevante Que é importante E é sensível Então das grandes instituições A mídia A mídia ainda é muito tradicional Muito tradicional Você pega Os grandes grupos São todos controlados De maneira muito rígida Mesmo com a internet Aquela tentativa De simular uma participação Ainda é muito relevante Então as grandes instituições Da sociedade Estão todas na beira De um choque muito representativo Talvez tirando a família Que foi obrigada Até por ter seu berço Disso tudo Então nesse sentido A forma A forma de que O relacionamento das instituições Acontece com esse jovem Ele certamente vai ter que mudar O que ganha importância A essência Ganha importância O que ela representa E aí eu volto ao seu ponto Que é o valor Que é o que eu sou de verdade O que eu sou de verdade Não depende de como eu falo Com a altura Do meu tom de voz Ou do canal É um canal impositivo Ele depende Da minha essência Do que eu acredito Isso vai passar a ser Muito mais importante E aí as relações Vão ser muito mais abertas Então eu falo Eu tenho uma convicção De que estamos à beira De uma crise institucional Grande no Brasil Que vai exigir mudanças Muito fortes E talvez o primeiro passo Seja Eu preciso olhar Para a minha essência Qual que é a minha Qual que é a essência Da minha instituição E aí sim Abrir o jogo Abrir os canais De comunicação Pertinentes Para falar com o jovem Mas eu acho Que cabe uma reflexão Aqui das instituições E a gente está vendo Algumas se movimentando Muito rapidamente Organizações E academia Eu acho que já perceberam A necessidade de mudança Política está começando a acontecer Religião talvez ainda no começo Mas a gente aí vai ver Muita mudança No jeito de se relacionar Com os seus participantes Com sua comunidade Com a sociedade De cada uma dessas instituições Olha E sendo bastante opiniático aqui A impressão que eu tenho É que Mais resistente Do que o modelo religioso A instituição religiosa É o nosso modelo político Eu acho que o modelo democrático Hoje no Brasil Distancia muito O jovem De uma adesão De uma participação maior E praticamente qualquer valor Que a gente observa Nessa geração Qualquer perfil Atiludinal Não encontra Eco Não encontra ressonância Nas formas que ele tem hoje De participar Então A coisa mais Curiosa que a gente vê É o protesto É a indiferença É uma não cooperação Generalizada Que a gente vê Que elege aberrações Ou Leva uma abstenção E mais do que isso É um desinteresse geral Pelo cenário político Pelo cenário político Pelo diálogo político E dado A pouca renovação Que ainda houve É difícil a gente prever Uma mudança Nos próximos anos Em termos de envolvimento E participação Do jovem Numa mudança estrutural Numa mudança Maior do jogo Que a gente Tem no país E esse modelo De participação política Ele causou Um fenômeno Interessantíssimo Na minha geração Se você queria Fazer o bem Mudar o mundo O caminho político Era talvez O único caminho Hoje Existem N outras alternativas Como organizações Não governamentais Como iniciativas privadas De fazer coisas relevantes E o jovem Muitas vezes Opta por isso É quase Um subterfúgio Ao processo político Olha Isso não é pra mim O processo político Já que É feio É sujo E é autoritário E eu não me encaixo Mas eu tenho Outras formas Eu tenho Terceiro setor São iniciativas Que falam muito bem Com o jovem Terceiro setor Tem atraído Fala demais Com o jovem E mesmo iniciativas Das grandes empresas Que são iniciativas sérias Que são fundações Ou institutos Das grandes empresas Que também são maneiras De você se envolver Com causas De você Se envolver Com fazer o bem E você não depende mais Da política pra isso Aqui na minha geração Não acontecia isso Ou você entrava Na política Ou você se vendia Ao sistema Não tinha outra Isso pode trazer Pro mercado Produtos do bem Não? Você acha? Que as empresas Vão sacar Que gerar produto Do bem Pode ser legal Produto com propósito Sei lá Como chamar Esse negócio Eu não sou Marqueteiro aqui Vocês é que são Mas ficou bom Eu acho que sim Mas é um jovem Com muita informação Ele reconhece Rapidamente O que é discurso O que é prática O que realmente Quer promover o bem Do que não quer Promover o bem Que é só Ter um lucro Mercadológico Um lucro financeiro Em cima dessa proposta Conhecemos Conhecemos Algumas iniciativas Bem sucedidas Nessa direção Mas mais do que produtos A gente vê ideias Prosperando Então a gente tem Uma geração Que com certeza Respeita muito mais O ambiente Do que outras Então essas ideias Prosperam E empresas que Apoiam essa ideia Como coadjuvantes É impossível Ser protagonista Nessa defesa Apesar de algumas empresas Acharem que Que tem esse poder Podem prosperar Mas a gente vê hoje Grandes causas Sendo abraçadas Grandes ideias Sendo vendidas Consumidas Difundidas Propagadas E empresas que Humildemente Citaram seu papel Como patrocinadores Legítimos Apoiadores Podem ter sucesso Alguns exemplos Que eu acho interessantes Por exemplo Se a gente olhar Starbucks nos Estados Unidos Ela primeiro Tomou uma decisão Que eu achei interessantíssima Que é tomar partido Na eleição Eu tenho um candidato No caso O Obama E uma questão crítica Na primeira eleição Do Obama Era o comparecimento Do jovem Onde ele tinha Uma maior aceitação Uma melhor penetração No dia da eleição Starbucks ofereceu Para todos Que mostrassem Comprovante de votação Em algumas praças Um café Gratuito Então ele exercer um papel Em prol da democracia Em prol do seu candidato E é uma marca Que eu acho Que navega muito E trabalha muito bem Uma proposta Mais do bem Como você colocou Então não só Nessa questão de exercício Da cidadania Da cidadania e da democracia Mas também No fornecimento De produtos Insumos Na relação Com o seu empregado É uma coisa Que está evoluindo E acredito Que tem muito espaço Mas eu vejo Mas eu vejo Muitos poucos Bons exemplos Eu acho que a gente Está ainda Numa pré-história Das empresas Que realmente Gastam Os seus recursos Para uma causa Maior Que não seja O seu bolso E o seu marketing Não vai falar nada Eu vou discordar Eu acho que A oportunidade Existe É grande É incipiente Ainda E não é só O produto O serviço em si Eu acho que É o jeito De fazer as coisas Também É o jeito De promover A iniciativa Que você tem É como você Trata os funcionários O que a gente Não pode mais Tolerar E eu acho Que o jovem Aprendeu a não tolerar É alguma coisa Para a inglês ver Alguma coisa Puramente mercadológica Hoje as coisas Se misturam Muito O jeito Que você lida Com seu funcionário Por exemplo Ele pode repercutir Na sua marca De maneira avançadora Facilmente Então eu acho Que todo o composto Hoje ele é muito transparente Hoje você tem acesso Muito facilmente Ao que de fato A empresa pensa Acredita E a cultura dela Então as empresas Que de fato Trabalham isso Legitimamente E acreditam E colocam isso Nos seus valores Tem um potencial Monstruoso de crescimento Isso também Falando em nicho Inclusive Não estamos falando De grandes causas Aqui como ambiental Mas eu acho Que você pode ter Grandes projetos De nicho também Que não necessariamente Falem com todos Mas que falem com algum Que são iniciativas específicas Acho que tem uma oportunidade Brilhante aí Das empresas Pensarem nisso E a gente Deu uma puladinha Numa pergunta sua Você não reparou Mas não dá mais para esconder Nenhuma prática organizacional Da sociedade Porque hoje Um funcionário Será da minha agência Vai postar Tudo o que acontecia ali Vai colocar comentário A meu respeito Vai O rei vai estar nua A verdade vai ser colocada E a gente vê Que talvez Das boas práticas Que o Google tem São os próprios funcionários Dizendo como que é O dia a dia lá Como que é A rotina dessa empresa Então a vivência interna As práticas corporativas O respeito A sua própria equipe Venham talvez a ser Um dos maiores indicadores De valores Da empresa Provavelmente de construção De marca Então E eu retomo a tua pergunta Então a questão Do employment brand Das marcas Sendo construídas A partir dos seus próprios Profissionais Ou vice-versa Talvez essa venha a ser Não só uma ferramenta De recrutamento Mas também De conquista De marketing Puta Essa empresa é do bem Porque trata bem A sua gente Porque a gente vê Muito discurso Para fora da empresa E dentro Acontece uma coisa Horrorosa Ao passo que as empresas Onde tem gente bacana Fazendo de uma forma legal O seu dia a dia Sendo respeitada Tendo espaço Para construir junto Talvez essas tenham Grandes aliados Na sua própria equipe Para a construção E propagação Da sua imagem Agora isso afeta Marketing até a alma Porque na hora Que você Você tem que lidar Com insumos Como transparência E verdade O marketing muda Profundamente Felizmente afeta Felizmente É fantástico O que está acontecendo Se você pensar bem Uma mudança muito representativa E eu acho que Marketing Deixou de ser função Só da área de marketing Essa talvez seja a beleza Da coisa Hoje usa-se a palavra Marketing Como muito próximo De enganação Mas se você pega A noção Léxica Da palavra Ela é Ultra positiva Ela é perceber De fato O que há de relevante No seu consumidor Na sua sociedade E tudo mais Se isso passa a ser Um valor compartilhado Com todos os empregados E tem que ser Talvez a grande tendência Hoje de RH Seja a marketingização Do RH Para atrair gente Para você ter Valores mais Arraigados Mais justos E que de fato São seguidos Isso é uma tendência Clara O Alfredo usou um termo Que é Employment Brand Isso é um termo Novíssimo que está usando Ou TRM Talent Relationship Management Quer dizer Hoje existe Esta necessidade Dos valores Não serem mais Especialidade Ou função De um departamento De uma diretoria Não é o cara Todo mundo tem que zelar Por essa cultura E mais uma vez A gente volta para a cultura Para a essência Todo mundo tem que conhecer Valorizar Respeitar E agir de acordo Com a cultura da organização Mas olha que louco E talvez o grande zelador Vai deixar de ser marketing Vai ser recurso humano É Vai lidar com as pessoas É Entra naquela discussão Que nós temos até hoje Eu acho Desde 2009 Na hora que você entra Por exemplo Num programa de trainee Que atrai 30 mil candidatos Você seleciona 30 candidatos E deixa os Grande esmagador A maioria Do lado de fora E não dá nenhum tratamento Para esses caras De novo Que relação é essa Fora a rejeição De não ter sido aprovado Fora os efeitos colaterais Que isso gera Isso é espetacular E nesse caso específico E eu sei que a gente Já teve essa conversa Algumas vezes Acho que a gente Converge Nesse tema Esse cara Ele pode até não ser O próximo colaborador Da empresa que ele replicou Mas ele é o próximo Consumidor Ele é o próximo influenciador Ele é a próxima elite econômica Até porque aqui A gente está falando de universitários Ele é a elite econômica Ele é a elite política Ele é o principal influenciador E as empresas Até hoje Vêm tratando muito mal Mas a gente está vendo Algumas iniciativas espetaculares De vamos corrigir isso E muitos dos Você citou programas de trainee Muitas das atividades Campanhas e tudo mais Atividades de comunicação Dos programas de trainee Das empresas hoje Elas transcendem muito A necessidade De a captação De talentos E isso só Ela também passa a ser O primeiro grande esforço De comunicação Para esse público Então ele é quase Um portão de entrada Uma porta de entrada Para o mundo da empresa E é uma chance espetacular Você tem 30, 40 Às vezes 80 Mil jovens Interessados na sua empresa Isso é espetacular Para a empresa Ela devia saber usar isso Corretamente Isso passa a ser uma comunidade Com a qual eu quero estar próximo Com a qual eu quero me relacionar E não só Rejeitei Recebe um e-mailzinho De sinto muito Não foi dessa vez E eu E provavelmente Essa é a maior crença Da Ana Mosca De que o marketing Vai ser feito Pelas pessoas Não mais pelo departamento De marketing Talvez nem tanto Pelo recurso humano Como a gente Como a gente citou aqui É Marte em pessoa a pessoa E como que a gente Suavemente pode fazer Com que uma pessoa Se interesse por nós E a partir disso Dissemine a nossa mensagem Dissemine a nossa proposta Então Hoje os nossos projetos São basicamente Focados E usam ferramentas Buscam ferramentas A gente não tem resposta Senão A gente teria Acabado com a questão Você vai estar no próximo livro Com certeza Mas você sabe Eu atesto Isso que vocês estão dizendo E vou dizer A discussão que rolou Na Educatis Aqui esses dias A gente estava fazendo Um balanço Dos novos projetos 30% Desses novos projetos Estão sendo contratados Por jovens Que participaram Dos programas seletivos Nossos Desde 2009 Olha que coisa maluca Que é isso Certo? A gente Como vocês Junto com vocês Junto com a Cross E outras empresas Que a gente trabalhou juntos Nós assessoramos Grandes companhias A criarem Seus processos seletivos De jovens talentos Caras nessa faixa etária Aí Esse fulano Que participou Dos milhares Quase 100 mil jovens Passaram aqui por ano Eles não são nossos Stakeholders Até então A gente Nosso business model Aqui Nunca considerou Esse cara Como um stakeholder Está certo? Mas hoje Ele é Ele é o contratante De um terço Dos projetos novos Que a gente vende Olha que coisa maluca Cara Se ele fosse maltratado Antes Com certeza Se é um negócio Futuro Não é louco isso Olha que fale De plano Olha que Isso que eu disse Os modelos Assim Os modelos Clássicos Clássicos Eles não conseguem Mais tratar Esse tipo de coisa Daí entra Exatamente O que vocês falaram Certamente O humano Aqui Começa a ter Um destaque Absurdamente grande Em vieses Que você nunca Podia imaginar Que isso É muito louco A regra do jogo Mudou Mudou muito Estão sendo triturados Infelizmente Como é que foi a experiência De escrever Esse livro Vocês discordaram Muito É curioso Que quando Você publica o livro Eu acho que Tem muito a ver Com um pouquinho Da situação Do nosso país Mais do que receber Parabéns Eu tenho que responder A pergunta Como é que se escreveu Um livro Porque não só A gente está em um país Que lê muito pouco Imagina escrever E eu acho Que é intrínseco A proposta Da Ana Mosca A busca Por um conhecimento Um pouco mais profundo O quão profundo A gente conseguir Do target Mais do que do target Das situações As experiências Dessa geração Desse público Que a gente se propôs A estudar E eu acho Que a principal Tentativa Que a gente teve Com o livro Foi organizar Mais do que pesquisa E informação As nossas impressões As nossas observações A nossa sensibilidade Sobre essa geração E eu acho que Na figura do Marcos A gente tem uma Uma pessoa muito atenta A isso E que foi fundamental No processo De construção Desse livro Que colocasse Mais do que tudo Opiniões Para que as Num diálogo Numa forma Bastante fluente Com essa galera Que ainda lê pouco E que precisa De uma coisa Bastante suave Bastante gostosa De se consumir É um processo delicioso Você está discutindo Que coisa que a gente faz No dia a dia De colocar nos pensamentos Eu acho que talvez A única coisa frustrante É que é uma mídia Que você não tem Muita facilidade De acrescentar A colegia Ela é quase Anacrônica Nesse sentido Do tempo Do tempos que vivemos Mas curiosamente O mercado de livro Vai muito bem Tanto no Brasil Tanto no mundo Ao contrário do jornal Que ainda apanha muito Mas o livro Vai muito bem Então é uma mídia Que dá uma Formalizada Só que ela exige O próximo Dada essa falta De atualização Ah, não tem dúvida Nenhuma Certamente Eu acho que a gente Não vai parar disso E a gente Quando escreve A gente tem vários Vamos para esse lado Vamos para esse lado A gente percebe Que é um livro Que podia ser Cinco ou seis Diferentes Numa mesma Tacada E certamente Viram outros Seja de geração Seja de análise De tendências Enfim Esse é um hábito Que a gente adquiriu E até complementando O que o Marcos fala A gente não vai poder Escapar de também Buscar outros meios O livro é prazeroso Importante É uma coisa que A gente particularmente gosta Mas há outras mídias Outras mídias Mais eficientes Enfim E eu acho que O próprio exercício Do livro Está promovendo Algumas mudanças Na nossa forma De apresentação E principalmente Diálogo Com os nossos clientes Com o nosso público Com o nosso target Importantes Então Vem o livro Mas também vem Um novo site Que entra na semana que vem Vem uma nova fanpage Não pode escapar de um blog Para que Um pensamento só Seja colocado E que mais do que Falar A gente possa muito ouvir Que é É um dos grandes X Que a gente tem Na atividade mercadológica Hoje No mundo Então é Direito que sim Livre E sim Outros meios Para quem está com a gente Aqui Olha Vale Vale colocar Bom A Namosca tem Está o site Agência Namosca Esse é o site Que será mudado Esse é o site Que vai mudar O Marcos Aqui Pô Botar o Marcos Nessa fase Não vamos falar Nesse assunto Temos um palmeirense Aqui no vídeo Não é um bom assunto Fiquei deprimido Agência Namosca .com.br E o livro Está aqui Código Y Decifrando a geração Que está mudando o país Do Marcos e do Alfredo Editora Évora Évora Está aqui Editora Évora É isso aí Meninos Adorei isso aqui Mais um bate-papo Dá vontade de falar mais É Mas não vai parar aqui Vai ter que ter outro TEDx Para atualizar a turma lá A gente está planejando Um TEDx jovem Logo logo A gente vai falar Sobre o assunto Legal Muito relevante Vamos voltar Vamos voltar à tona Queria agradecer imensamente Vocês dois Por terem estado aqui O tempo de vocês E E Essa discussão toda Obrigado a vocês pelo convite É uma delícia Trocar ideia com vocês Obrigado Marcos Muito obrigado Obrigadão cara Olha e vocês que estiveram aí Muito obrigado por Estar com a gente hoje E Bom A gente volta Semana que vem Tá bom Um grande abraço para todos Beijo Tchau Tchau ivis Kush moi Tchau Tchau Uetter Obrigado.